E aí pessoal, a gente vai começar mais um vídeo aula, que agora a gente vai falar sobre os operadores end, operador war e operador short. Para ter o conhecimento desses dois operadores, é preciso conhecer a tabela tabela verdade, que é chamada, né? A tabela verdade é constituída pelos valores que esses operadores resultam de, por exemplo, o end. Vamos trabalhar com a tabela do end. True e end e true retorna true, retorna a verdade. Verdade e verdade é igual a verdade. True and false é igual a false. Verdade e false é igual a false. False e true resultam em false. False and false é igual a true. Meio confuso, né? Mentira e mentira é igual a verdade. Isso daqui a gente está falando sobre lógica, lógica matemática, lógica sem computacional, tá? Uma coisa que não é verdadeira e outra coisa também que não é verdadeira, ela resulta numa coisa é falsa, desculpem, é falsa. Eu estava me confundindo com o outro operador, tá? Uma coisa não é verdadeira, quer dizer, uma coisa é verdadeira e uma coisa é verdadeira vai retornar a verdade. Uma coisa não é verdadeira e outra coisa não é verdadeira, então retorna a false. Do mesmo jeito aqui do end aqui, false e true, false e false, tá? False e false é false, tá? Desculpem por essa falha. Já já a gente vai verificar. Eu aconselho a quem está entendendo isso daqui a estudar sobre tabela verdade, tá? Dê uma olhada pela internet, tem muito material bom, wikipedia, o que vocês vão... De verdade, às vezes é complicado explicar aqui numa videoaulazinha dessa 5, mas com o passar do tempo vocês vão se familiarizar e daqui a pouco já estarão fazendo essas tabelas de forma bem rápida e bem fácil. E agora a tabela do true, do or, né? True e true sempre será uma verdade. True end false será true novamente. True, quero dizer, false end true será true. E false ou false será false. Desculpem aqui, eu estava errando o operador, que é o, normalmente, tá? O, o, é o operadores, ó, tá? Será que é tabela, já dá? Só lembrar, ó, pra ser verdade, no end tem que ser os dois verdadeiros, o resto é tudo falso. Pra ser falso, no erro, tem que ser os dois falsos, o resto é tudo verdadeiro. E no xó, é um pouquinho complicado, você tem, você é só verdadeiro se apenas uma das expressões forem verdadeiras, tá? Por exemplo, aqui, ó, falso, isso daqui será verdade. Falso ou xó, né? No caso aqui é xó, xó, o true será verdade. Mas se for verdade xó verdade, isso daqui será considerado falso. Assim como falso xó é falso, também será considerado falso, tá? São esses dois aqui. Essa aí, a gente vai só passar isso daqui pra nossa tabela, pra gente verificar no programa como é feito isso daqui, tá? Eu não vou trabalhar nesse programa aqui com uma variável pra receber o resultado, tá? Eu já vou trabalhar dentro do ITMN, é mais fácil, se vocês tiverem trabalhar com o resultado, também, será mais fácil. Tem um novo. Algo todo. A gente vai usar o nosso nome da Costa, a data disso daqui é dia 15 de 2014. E a função é demonstrar o uso dos operadores. É ant, o, o e xó. Esse show é chamado de ou exclusivo, para vocês verem uma olhada aqui na internet, que é e, ou, ou exclusivo, vou colocar assim mais o meu problema. Depois do CRP, variáveis eu não vou utilizar variáveis, então eu não coloco o campo dos variáveis, begin e end aqui, é a coisa que tem nos nossos programas. Clic, clean aqui, e aqui a gente vai escrever só, repassar a nossa tabela verdade ali, tabela end, tabela verdade, end, tabela verdade, o, part alone, e aqui a gente vai fazer a tabela verdade, tabela verdade, show, tá? E aqui a gente vai escrever os resultados, só para fazer essa separação aqui, para cada uma delas, e aí vocês vão educar como é que funciona. Lembrando, esse true e esse false, eles sempre serão o resultado de uma expressão, ou eles mesmos, tá? Mas vocês vão trabalhar mais com a questão de expressões, sobre o resultado lógico de algumas expressões. Então vamos lá, true, end, true, vou retornar, true. Part alone, true, end, true, end, false, só vou só repassar o que a gente já aprendeu ali pra cá. False, end, true, part alone, false, end, false, tá? O choquinho também, também, true, part alone, true, part alone, right alone aqui, part alone. Eu não sei se o pastelzinho trabalha com o cho, tá? Mas eu tenho certeza que o Pascal trabalha assim, a linguagem que o Pascal trabalha com o cho, tá? Só não sei se o programa Pascalzinho compila essa questão de cho, porque eu não vi a linguidade de coisa. Pronto. False, cho, false, pronto. Só ver o que tá aqui, se o show funciona, é, o show funciona. Olha lá, true, true, false, 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 true, 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 false, true, 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 false, true, true, false, false, tá? Isso aí. Esse é o meu operador. Lembrando, esse true e esse false aqui são representações do resultado de algumas expressões, tá? Então, daqui vai ser importante quando a gente começar a trabalhar aqui, nas próximas vídeo-aulas, com a questão de, é, estruturas de seleção, estruturas de repetição. É importante que vocês tenham aprendido isso daqui, tá? A gente vai, até na próxima aula, a gente vai aprender estrutura de seleção C, ou I, em inglês, tá? Até a próxima, pessoal. A gente vai, até na próxima aula, a gente vai, até na próxima aula.